Estamos de volta com o Vale Urgente e agora eu quero falar sobre a alimentação do seu cachorro. Olha só, Pedigree é a marca líder de alimento para cães e os seus produtos têm a qualidade que o seu cãozinho merece. E por acreditar que todo cachorro merece a melhor nutrição, Pedigree está lançando Pedigree Nutrição Essencial. Pedigree Nutrição Essencial é um alimento adequado para a manutenção da saúde do seu cão, porque vem com os nutrientes na medida certa para o seu cachorro ficar feliz e saudável. E tem um preço super acessível. É o alimento que cabe no seu bolso. Pedigree Nutrição Essencial chegou para se juntar à linha de produtos Pedigree Seco. Você pode escolher também o Pedigree Nutrição Completa, que contém em sua receita ingredientes com ação antioxidante para um futuro saudável. E Pedigree Equilíbrio Natural, que além dos ingredientes com ação antioxidante, é feito com grãos integrais e pedaços macios sabor carne. Agora você pode optar por Pedigree Nutrição Essencial. Confira na loja e compare, porque todo cachorro merece Pedigree. Eu quero falar aqui com o Pared Zanini, que me acompanha todos os dias, né? Aliás, o Pared, sempre quando ele faz contato comigo, fala Tony, situação está complicada aqui na região do Vale Histórico. Mais morte aqui na região do Vale Histórico. Mais pessoas baleadas, mais pessoas mortas. É o dia a dia, o progresso chegando. Fala pra gente o que aconteceu nesse final de semana, Pared. Boa tarde. Boa tarde. Um homem de 24 anos estava conversando com seu irmão próximo ao Orelhão, no bairro Ingenio d'Água, na zona rural de Guaraciguetá, quando foi baleado por um homem desconhecido. A vítima levou um tiro na cabeça e dois no peito. Foi socorrido para o pronto-socorro da Santa Casa de Guaraciguetá, não resistiu ao ferimento e morreu. Ele era usuário de droga e a polícia investigou o caso, Tony. Cruzeiro teve o que, Pared? Fala pra gente. Em Cruzeiro, um homem de 25 anos caminhava pela rua Pasto Alpoloso, bairro Retiro da Mantiqueira, quando passou um veículo com três homens e passaram efetuar disparo em direção à vítima. Ele foi baleado com dois tiros na perna esquerda, um tiro na perna direita. Foi socorrido para o pronto-socorro da Santa Casa de Cruzeiro, passou por uma cirurgia, continuou internado e não cobra os riscos de morte. E ninguém foi preso, Tony. Pared, muito obrigado. Tem mais alguma coisa aí ou não, né, Pared? Tony, nós estivemos aqui na cidade de Lorena também, um indivíduo que trocou tiro com a polícia no bairro do IP. Houve troca de tiro, a polícia conseguiu furar o pneu, o veículo dos bandidos, eles fugiram e a polícia fez a apreensão de um revólver calibre .38, municiada, a equipe do sargento Newton. Aconteceu nessa madrugada na cidade de Lorena. Muito obrigado, Pared, Zanini. Bom, Jabá, pessoal aí de Caraguatatuba, prepara o rango aí que eu vou descer esse final de semana para comer um peixe aí, viu? Grande abraço a todos vocês. Faça uma criança feliz. Dá tempo ainda, até sexta-feira dá tempo você trazer os seus brinquedos. Avenida Doutor Mário Galvão, 463. Já chegamos a encher três caminhonetes. E agora nós vamos, pelo menos o que nós temos agora, só uma caminhonete da pequena ainda, que é o Rodrigo lá do Pão de Queijo, que vai ajudar a gente a distribuir. Então ajuda a gente, por favor. Nós estamos precisando da sua ajuda para a gente poder fazer uma criança feliz, tá bom? E muito obrigado às pessoas que já nos ajudaram. Se você não quer virar notícia, não cometa crime. Eu volto amanhã, se Deus quiser. Se você não quer virar notícia, não cometa crime.